Olá, diante de um ambiente altamente turbulento e cercado por transformações rápidas, a flexibilização das relações trabalhistas surge como uma alternativa para minimizar a crise causada pelas mudanças econômicas, políticas e culturais, que provocou uma reestruturação nas organizações e também aumentou o nível de desemprego no país. O fórum de hoje vai falar sobre as leis trabalhistas e para isso eu conto com a presença do Dr. Cláudio Santos, ele que é diretor da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal e também do vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, Cícero Rola, e eu gostaria aqui de agradecê-los pela presença e já convidá-los para assistir uma matéria, uma reportagem feita pela nossa equipe que trata justamente deste tema. Vamos ver. Os ministros do TST discutiram e aprovaram mudanças que devem provocar impacto nas relações trabalhistas entre patrões e empregados, garantem novos direitos e obrigações para ambas as partes. Veja agora alguns pontos destacados pelo presidente da corte, ministro João Oresti Dallazen. A jornada normal de trabalho de operadores de telemarketing é de seis horas e não mais de oito horas, como se entendia até aqui. Também não se admitirá mais o acordo coletivo que preveja adicional de periculosidade proporcional ao tempo de exposição. Os acordos coletivos de trabalho, as sentenças normativas, enfim, essas leis profissionais, elas vigoram enquanto não revogadas até o máximo de quatro anos, como permite a lei. Os empregadores, é uma outra inovação, não têm a obrigação de pagar, por exemplo, horas de sobreaviso em relação ao período em que o empregado permanece portando aparelho celular ou pager em sua residência. Ele não está com a liberdade comprometida e, portanto, ele não faz jus a nenhum sobressalário por esse tempo em que, supostamente, estaria à disposição. Não é a hora de sobreaviso, tecnicamente, portanto, não é uma hora remunerada. Bem, então, Cláudio Santos, está aí o posicionamento do ministro Dallazen, do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, como é que o senhor vê, então, esse posicionamento, e aí no caso da corte, né? É, sem dúvida, essa mudança da jurisprudência do TST, ela veio em boa hora em que o tribunal rediscutiu alguns temas que já estavam controvertidos na própria corte. E isso veio a pacificar as relações, de uma certa forma, as relações de trabalho, porque a corte definiu um norte para essas relações. Isso, sobretudo, nunca se colocou na reportagem em relação aos trabalhadores de telemarketing que equiparam-se aos telefonistas e, portanto, tinham uma jornada maior. Então, o tribunal tinha o entendimento que a jornada era de oito horas, quando, na verdade, eles fazem a mesma função que o telefonista, enfim, uma categoria que ampliou muito ao longo desses últimos anos de prestação de serviços e que vinha sendo prejudicada por conta da jornada maior. E uma coisa importante também, que nos parece que dialoga com essa flexibilização, dialoga com a atuação dos sindicatos, que é a possibilidade de um instrumento normativo, ou seja, o acordo coletivo, a convenção coletiva ou mesmo a sentença normativa, viger por um período maior por quatro anos, de acordo com o prazo máximo de vigência da sentença normativa. Isso dá uma maior segurança para os sindicatos, para os trabalhadores e para os próprios empregadores, porque uma norma coletiva que venha a ser pactuada, se houver a recusa do empregador em negociar, pelo menos aquela que está pactuada vai continuar produzindo efeitos nos próximos quatro anos, o que nós não tínhamos, porque terminava o prazo do acordo coletivo, acabava a norma coletiva e o trabalhador estava desamparado pela norma coletiva. Lembremos-nos que as normas coletivas, elas trazem algo a mais, elas trazem melhorias nas condições de trabalho, que, portanto, se o empregador se recusar a negociar, como estava acontecendo ultimamente, o próprio tribunal vinha punindo alguns empregadores nesse sentido, a norma coletiva continuará em vigor àquela anterior e os trabalhadores não serão prejudicados até que uma nova negociação aconteça, até que eles possam entabular uma nova regra para um período aí de quatro anos. Então, foi importante essa alteração na jurisprudência, vários temas. Claro que não se podia esperar que avançasse muito o tribunal, porque, enfim, são várias teses, mas há de se louvar a atitude do TST de rever a sua jurisprudência, sobretudo para combater essa flexibilização, para combater essa possibilidade de patrão e empregado negociar livremente sem a participação do Estado. E, no caso, o ponto de vista dos trabalhadores? Olha, nós entendemos que tudo que o tribunal regulamenta para esclarecer, tirar dúvidas, que não tem aí a questão da retirada de direitos dos trabalhadores, vamos apoiar efetivamente. Essa questão do telemarketing foi importante porque estabelece um período, que é uma correlação com as telefonistas. Não está claro estabelecer, ninguém mais pode trabalhar além de seis horas na questão do telemarketing, que é uma profissão desgastante, né? Então, assim, você trabalhar além dessa jornada pode trazer algum prejuízo à saúde dos trabalhadores. A outra é a questão dos acordos coletivos. Nós já fazemos acordos coletivos com vigência de mais de um ano, né? Por que é importante essa discussão? Porque o acordo que você faz, se você fizer um acordo por quatro anos, não impede que você tenha uma cláusula para reabrir o processo de negociação em determinado ponto. Por exemplo, as correções anuais de recuperação das perdas salariais. É possível mesmo com um acordo em quatro anos, você ter uma cláusula que estabeleça isso, você voltar, sentar com o patrão para rediscutir algumas cláusulas. Então, é importante... Sim, pode, mas ela não dificulta, não? Não, não. Assim, isso é importante para nós, trabalhadores, porque os acordos renovados é cada ano. E todo ano você tem que renegociar cláusulas que você já tem. Chamadas cláusulas históricas, né? É, históricas e sociais, está certo? Assim, quando você faz a renovação, a única coisa que você não perde é a questão dos aumentos salariais, porque se incorpora ao contrato coletivo dos trabalhadores. Mas as demais cláusulas todas são passíveis de rediscussão, inclusive de retirar desses benefícios. Na medida que você consegue fazer uma prorrogação, ou uma validade por quatro anos, você cria mais tranquilidade, tanto para os empregados, que vão discutir especificamente as questões econômicas. Qual é o tipo de correção que se dá, qual é o período, a perda dos trabalhadores nesse ano, e se há alguma possibilidade de ganho real. Na estabilidade, a estabilidade é importante para os trabalhadores, e para o Brasil, para nós, a sociedade, porque ela garantiu, ao longo desses dez anos, aumentar a renda dos trabalhadores por conta da estabilidade econômica. E aí, quando você negocia 5% de reposição de perda com 1% de ganho real, você está efetivamente ganhando alguma coisa, diferentemente do que nós tínhamos no período inflacionário. Nós negociávamos uma inflação de 40%, 50%, um dia e no outro já tínhamos perdido parte dela. Está certo? Era uma outra contagem. Temas como esse, que foram abordados aqui pelo tribunal, são temas importantes, é claro, o tu já colocou aqui que tem vários outros temas, mas assim, a coisa como é regulamentada, esclarecida, fica bom para todo mundo, porque a gente sai de um patamar de dúvidas em relação à interpretação a algum ponto, para ter certeza em relação, como foi o fato do telemarketing. É importante isso. Ainda sobre os pontos observados pelo ministro, por exemplo, o que ele informa sobre a periculosidade e também qual o ponto de vista, no caso dos trabalhadores, com relação à utilização do pêndido em casa, ou computador, acesso. É a mesma visão do tribunal? É assim, a gente tem... É basicamente isso. Olha, assim, você... A legislação diz que quando você sai de casa para ir para o trabalho, você está em trabalho já, no deslocamento da sua residência para o seu trabalho e na saída até a sua casa. Esse é um aparelho que a pessoa usa quando há necessidade de alguma emergência. Eu tenho uma certa concordância com o que foi colocado com isso, que nós tivemos um problema criado aqui no Instituto Federal de uns servidores que tinham um PGB aqui desse, que era uma empresa que era de tecnologia da informação e essa pessoa tinha que... A qualquer momento, né? Ou de noite, ou no sábado, domingo, tinha que, se fosse chamada, tinha que vir para resolver alguma coisa. Meio que full-time, ali. Isso, sim. A empresa perdeu todas as suas características, foi desmontada pelo governo, e o servidor continuou recebendo esse benefício, sem estar dando a contrapartida. Então, assim, eu acho que se não há a necessidade de uns deslocamentos dos trabalhadores em relação a um PGB desse, não há necessidade, a obrigatoriedade de se fazer um pagamento em relação àquilo que não foi trabalhado, está certo? Agora, eu quero diferenciar isso. Se o cara tem um aparelho desse e ele é solicitado, quando há necessidade, independentemente do horário, ele tem que ter uma remuneração por isso, porque ele pode trabalhar fora da sua carga horária no sábado e no domingo. Agora, quando não há a contrapartida dos trabalhadores, não tem sentido ser remunerado por uma atuação que não teve. Essa é uma discussão antiga do tribunal, porque, quando você fala de sobreaviso, a CLT prevê para o ferroviário. A categoria ferroviária que tinha, que as pessoas ficavam nos entroncamentos, então, ele tinha que ficar à disposição da ferrovia para, eventualmente, ele ser chamado. E, com a modernização das profissões, isso acabou sendo estendido para as demais profissões. O que o tribunal entendeu nesse sentido é que o pager e o celular não impedem o direito de locomoção. Agora, isso não impede que, nos casos concretos, porque hoje é muito fácil, todos nós temos celulares, enfim, hoje, pelas redes sociais, você acaba se comunicando. O que tem que ficar bem claro é que, quando o trabalhador está à disposição do empregador, aguardando ordens, ou seja, a qualquer momento ele pode ser chamado, tanto que o sobreaviso dura 24 horas e é remunerado com um terço do salário do empregado neste período. Então, se houver caracterizado que ele está aguardando ordens, aí sim, eu acredito que tem que ser remunerado. Agora, o simples fato do celular, aí o TST confirmou a jurisprudência, que era antiga, que o simples fato de ter celular, de portar celular ou pager, não implica sobreaviso. Mas eu queria retomar uma alteração importante do TST nessa jurisprudência, foi em relação à periculosidade. Porque, com a alteração da jurisprudência, da súmula 364, que tratava dessa matéria, que trata dessa matéria, e tinha um item que permitia, por negociação coletiva, que você dispusesse, que a categoria dispusesse, a forma de pagamento proporcional ao tempo de exposição. Então, se alguém passasse só um dia na semana fiscalizando uma manutenção de um transformador de rede elétrica, por exemplo, ou num posto de gasolina, ele poderia receber apenas por aquele dia. Quando a lei não faz nenhuma distinção. Porque a periculosidade remunera o risco. Se você vai um dia apenas no transformador, você pode dar um choque. Claro, e morrer. Então, o que você remunera o risco. E facultava as entidades sindicais a possibilidade de, por acordo, junto com o empregador, reduzir. Então, isso abria uma margem para a flexibilização dos direitos. Reduzir, no caso, para aquele momento. Só aquele dia específico. Só aquele dia específico. Então, se remunerava aquele dia. Para os eletricitários, o TST é pacífico, ou seja, o eletricitário, basta ter o contato de forma permanente ou intermitente, já recebe o adicional. E para quem trabalha com explosivos, para quem trabalha com inflamável, é que havia essa possibilidade de você remunerar. E você, quando trata de norma de saúde e segurança do trabalho, periclosidade, insalubridade, são normas imperativas. Você não pode permitir que haja negociação, que você transija sobre esse direito. E a jurisprudência do TST autorizava transigir sobre isso. Então, essa retirada desse item da Suma 364 do TST, como disse o ministro Dalazen, isso afasta, retraz o direito do trabalho nessa parte tutelar, nessa parte de segurança mesmo do trabalho, para o seu leito natural. Ou seja, não pode haver disposição pelas partes, ainda que em acordo coletivo, desse direito, que é uma cáusula tetra, vamos chamar assim, que é um direito indisponível por parte dos trabalhadores. Então, essa alteração foi muito importante, porque agora os sindicatos não disporão mais dessa possibilidade de transigir sobre um adicional de periculosidade, que é complicado. Quer dizer, então, a pessoa vai ao posto de gasolina, é um administrador, eventualmente ele passa, mas ele corre o mesmo risco do frentista que está ali. É importante ver, porque o acordo coletivo, que é um acordo que ele, é um acordo entre as partes, ele é uma lei, está certo? Então, os sindicatos, os patrões poderiam discutir sobre esses assuntos. Agora, o importante é que, pacifica essa questão. Nós não queremos trabalhar em nenhuma área insalubre, ou uma área com algum risco, está certo? Mas o trabalho nos força até essas atividades que são necessárias. Agora, o regulamento é isso. Eu não posso receber um valor por conta de uma atividade quando eu morrer, ou quando eu sofrer algum acidente, está certo? Eu tenho a questão da insalubridade. Porque os garis, por exemplo, que mexem com lixo, essa coisa assim, é bom que seria que eles não tivessem essa atividade. Agora, eles estão sujeitos pela natureza dos serviços e eles contaminar de alguma forma. E eu tenho certeza que, quando o cara se adoece por conta disso, aquilo que ele recebeu durante o período, não vai ser suficiente para pagar qualquer tratamento que ele possa ter que fazer por conta de adquirir uma doença dessa. Então, é, acho que pacifica, acho que estabelece um direito claro, está certo? E não é negociável esse direito em relação daqui para frente em relação a nenhum acordo. Isso é importante para os trabalhadores saber. O senhor citou aí que, é claro, o tribunal ainda não avançou em outras questões e eu até acredito que tem algumas que devam ser também bastante polêmicas. O senhor poderia citar algumas aí que o tribunal ainda deve se manifestar a respeito? Eles acabaram se reunindo, os ministros, se reuniram para debater e outras sumas não foram debatidas, a questão da terceirização que é uma questão complicada que teve a decisão do Supremo agora em relação à administração pública, várias outras que diz respeito à jornada de trabalho, apesar de ter feito essa em relação ao sobreaviso e ao telemarketing que foi importante, mas casos de... porque tem muitos termos técnicos, processuais, porque o Tribunal Superior do Trabalho, ele lida com matérias, ele faz a uniformização da jurisprudência e muitas vezes matérias técnicas processuais. Então, nesse ponto de prescrição, de ação recisória, de requisitos para analisar o mérito do processo e não ficar na forma, isso eles acabaram não entrando neste momento. Mas é louvável porque eles fizeram uma revisão da jurisprudência em 2003 e fazem agora em 2011. Então, acredito que reviram em 2003, aperfeiçoaram, agora em 2011, isso pavimenta um caminho para que no futuro eles possam tratar dessas regras mais específicas do direito do trabalho, do direito processual do trabalho. Mas, para o tema que nós estamos tratando da flexibilização, esses pontos abordados pelo ministro da Lazen foram importantes. me preocupa também a questão da terceirização. Acho que isso, hoje nós temos quarteirização, quinteirização. Então, isso dialoga com essa flexibilização porque você, muitas vezes, acaba terceirizando a atividade fim da empresa e não a atividade meio que já é discutível. Porque a OIT, lá em 1919, quando foi criada, o trabalho não é uma mercadoria. Não é uma mercadoria. Você não pode negociar o trabalho humano com a mercadoria. Isso acaba acontecendo com a terceirização. O trabalho humano passa a ser uma mercadoria negociável entre patrões. Então, a gente precisa avançar ainda em relação a essa terceirização. Já tem a gente no TST, mas a gente precisa avançar. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui, nós vamos continuar esse tema ainda daqui a pouquinho, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos tratar justamente, então, desse ponto que eu acredito que interessa realmente bastante. É um ponto, inclusive, bastante ponto. Tanto é que chegou a nossa Suprema Corte. Mas nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Fórum, hoje falando das leis trabalhistas. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum. Lembro que você pode participar enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico fórum arroba stf.jus fórum.jus.br O tema de hoje leis trabalhistas. Finalzinho do bloco anterior nós já conversávamos sobre a terceirização. Bom, essa de fato, torcícero, esse de fato é um ponto bastante polêmico ainda nos ambientes de trabalho que é justamente em especial no setor público, não que outros setores não tenham essa terceirização, mas no setor público ela ainda é ela é mais polêmica, mais evidente que é justamente a terceirização. E a CUT, como enxerga? Olha, nós somos radicalmente quanto qualquer processo de terceirização. Primeiro, que o processo de terceirização está por trás da exploração dos trabalhadores que recebem nada e a empresa recebe muito por cada empregado. Está certo? Isso tem sido um veio de corrupção muito grande no serviço público. ou seja, quando há um interesse, existe gente que presta e que não presta em todos os locais, mas nós temos denúncias de que esses contratos geram uma série de atos ilícitos pela manutenção desses contratos com a exploração da mão de obra dos trabalhadores. Trapicios, que a gente profissionaliza o serviço público, nós falamos de pinterização, isso é um absurdo, a exploração dos trabalhadores de uma forma do enriquecimento de um patrão por conta da exploração de uma mão de obra de um trabalhador ou de um trabalhador. Nós nos posicionamos no serviço público, a melhor forma de ingresso no serviço público é através do concurso público, onde você entra sem dever nenhum favor a nenhum político. Está certo? Na França, quando muda o governo, mudam-se 173 ou 179 cargos. Aqui no Brasil, se você for avaliar a quantidade de cargos que os governos podem colocar sem nenhum um concurso, só no governo do Instituto Federal são mais de 20 mil cargos. Eu não tenho nada contra o assessoramento ou uma pessoa que vai contribuir efetivamente para o crescimento de uma atividade pública. Agora, nós não podemos aceitar que essa atividade de cargos comissionados seja manobra, trocas de favores em detrimento do serviço público. Nós não podemos. Teve uma... me lembro um tempo atrás teve uma denúncia de um vazamento de dados dos aposentados que repassavam para as pessoas que faziam empréstimo em nome dos aposentados sem eles terem nem conhecimento disso. Agora, de onde saiu isso? De uma empresa terceirizada que estava trabalhando dentro do governo federal. Ou seja, a nossa preocupação é profissional do serviço público para a gente prestar um bom serviço. Nós somos servidores públicos e temos que atender bem ao público. E essas questões de terceirização, quarteirização acabam prejudicando. É um veio de corrupção que a gente tem. Brasília passou por um problema muito grave por conta disso. Basicamente, na tecnologia de informação. Usaram uma empresa do Instituto Federal para desviar uma série de recursos que até hoje se falam nisso. Tem deputados ainda na Berlinda por conta dessa situação. Então, terceirização, nós temos um processo sério em relação a isso. Tem regulamento. Tem vaga? Abre um concurso e preenche através de concurso público. É assim que você constrói um serviço público melhor. É assim que você tira a influência dos políticos que não têm compromisso com a sociedade, não têm compromisso com o desinteresse deles mesmo e a gente possa profissionalizar o serviço público. Sem dúvida. E um aspecto também da terceirização que preocupa é que tem a terceirização do serviço público, como o Cícero colocou muito bem, mas existem outras formas de terceirização também na iniciativa privada. O grande problema se dá é quando a empresa que prestou o serviço perde a licitação e não renova o contrato. E isso, a Justiça do Trabalho está repleta em Mac, Cícero, ou seja, a empresa desaparece e os trabalhadores ficam desamparados de quem cobrar as verbas rescisórias. Existe a responsabilidade solidária nesse caso. Pois é, existe a responsabilidade no caso da iniciativa privada, perfeitamente, quem contratou irá arcar com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à administração pública que afastou a responsabilidade da administração pública nesse pagamento das verbas rescisórias. Então, a gente tem um problema que, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, agora, esses trabalhadores poderão ficar sem receber essa sinalização, porque a administração pública não poderá ser responsabilizada a pagar solidariamente aquilo que ficou devido. Então, há uma diferenciação entre o setor privado e o público nesse aspecto? Feita pelo Supremo Tribunal Federal. O TST equiparava os dois. Tanto a administração pública quanto a iniciativa privada, se houvesse prejuízo, não houvesse quitação das verbas, respondiam solidariamente. O Supremo afastou, de uma certa forma, afastou, de uma certa forma, afastou mesmo o setor público. E agora? A Justiça do Trabalho, pelo conhecimento que nós temos e pela vivência... Mas é justamente quem mais atua a área de mal-atuação, justamente, o setor público. Ela continua condenando e chamando ao processo a União, os estados, os municípios, neste processo. Isso vai voltar aqui para o Supremo Tribunal Federal e vai ter que se ter uma rediscussão nessa matéria, porque o lado mais fraco não pode ficar prejudicado por uma situação interessante. Eu não consigo entender, Marcos, por que não há uma legislação que diga o seguinte, só recebe a fatura do serviço prestado pela empresa terceirizada se ela comprovar o pagamento dos direitos dos trabalhadores. certidões que você tira pela internet, que é uma forma de proteger o trabalhador. Isso, acho que... E do serviço também, não é só o trabalhador. Exato. Se você faz uma contratação de uma empresa, ela tem que cumprir aquilo, efetivamente, o contrato prevê. Agora, o que eu digo, nós temos que criar instrumentos para que o ente público ou a sociedade não tenha prejuízo em relação a isso. Porque esses dinheiros que são desviados é dinheiro que poderia estar sendo aplicado na melhoria da saúde, da educação e da segurança. E é desviado para o bolso de algumas pessoas. Então, por que o trabalhador pode correr o risco de não ter os seus direitos garantidos? Uma medida, na minha avaliação, simples, uma lei que diga o seguinte, qualquer contrato com a sociedade pública ou privada que não haja a contratação... É a primeira coisa, que não haja a contratação, que não haja a efetivação dos serviços prestados. E, efetivamente, o pagamento dos direitos dos trabalhadores está impossibilitado de receber. Como empresas que se envolveram em algum tipo de manacutaia, não podem participar de licitações públicas. Então, é uma coisa simples, não faz por quê? Não faz por quê? É melhor ter brecha, é melhor ter saída, porque o cara, ele recebe um montante dos serviços prestados, põe no bolso, some no mundo, daqui a pouco ele abre outra empresa com nome de laranja, e não perde nada. Agora, os trabalhadores que precisam daquele salário, não vão receber o fundo de garantia, não tem o seu pagamento da previsão previdenciária paga. ou seja, é uma coisa assim que na minha avaliação é simples de resolver, basta vontade política e efetivamente resolver isso. E essa medida acaba buscando na justiça, dizer, não paga porque os trabalhadores não receberam. Não receberam. É, na verdade, essa medida está prevista, mas aí em contratos de licitação uma parte, uma ali, outra aqui e tal, não é uma previsão geral para isso. E essa decisão do Supremo, me permite, com o seu respeito, foi uma decisão boa para os trabalhadores que estão terceirizados no serviço público, está certo? Porque tinha que manter a regra de ser solidário o agente que contratou isso. Tem que ser. Sabe por quê? Porque se houve algum problema, foi falta de fiscalização do órgão ou do gestor de um contrato que não teve. Agora, os trabalhadores não podem ser penalizados por uma coisa, eles venderam sua força de trabalho, cumpriram o seu horário, e aí o cara chega na hora de receber suas férias, ou na hora até de receber os seus direitos por conta de uma rescisão contratual, não recebermos e ter o prejuízo. Os mais fracos estão pagando pelos mais fortes. Não podemos aceitar isso. Essa é uma forma de que você acaba flexibilizando para permitir essa contratação terceirizada. A súmula fala de atividade meio a seu e conservação, e isso acaba, muitas vezes, sendo burlado, estendido para várias atividades. Às vezes, a pessoa trabalha terceirizada e trabalha com o que faz a mesma coisa. um contratado da empresa, ou às vezes, um servidor público, e ele terceirizado fazendo a mesma coisa, desvirtuando a finalidade de, se possível, fosse uma terceirização de uma atividade meio e, como diz a súmula, em aceio e conservação para essa manutenção. em alguns casos, o servidor mesmo acaba fazendo o serviço do outro, que seria, então, terceirizado a outra função. Então, é um tema, enfim, que deverá ser discutido, porque, certamente, o direito do trabalho é um direito social, um direito dinâmico, então, por mais que você tenha previsões legais, decisões, a realidade acaba se sobrepondo e, às vezes, havendo transformação. Chega o Poder Judiciário para coibir determinadas situações. E a decisão do Supremo, realmente, nesse aspecto, ela foi de encontro à prática, foi de encontro ao que vinha sendo realizado e o que o TST havia estabelecido de forma correta para evitar exatamente o que o Cícero havia dito. Agora, Cláudio, nesses casos em que o Cícero, inclusive, trouxe a empresa, vai embora, não renovou o contrato, não ganhou a licitação, o funcionário ali também não recebeu, digamos assim, ou não teve os seus direitos plenos, digamos, efetivamente pagos. O que vai acontecer? Vai ter que recorrer à Justiça Trabalhista, vai ter que entrar com a reformação Trabalhista e buscar um sócio da empresa ou buscar, enfim, porque ganhar a causa ele vai, é óbvio, o pessoal diz, ah, receber que é o problema. O trabalhador, às vezes, o trabalho favorece, o trabalhador, ele sempre ganha. Bom, se eu demito você e não te pago nada e você vai à Justiça, é óbvio que você vai ganhar. Não tem como empatar, porque ele não pagou nada. Então, ele vai à Justiça, vai ganhar e o problema será como receber e quando receber. Então, você tem que buscar sempre um sócio, desconstituir a pessoa jurídica na figura do sócio para tentar receber. Quando há, na iniciativa privada agora, você vai àquela empresa que tomou o serviço. Aí você tem toda a razão, não fiscalizou, não controlou, é solidariamente responsável. O problema vai ser com o órgão público, quem mais deveria fiscalizar, quem mais deveria zelar, onde não deveria acontecer, quem mais se utiliza, e isso ao longo do, enfim, o exemplo da França foi categórico, é muito importante. Você tem um corpo técnico de servidor público estável, que não oscila de acordo com a variação política, um Estado forte, capaz, um Estado que presta bom serviço. Então, esse Estado não poderá ser chamado ao polo passivo para arcar com aquilo que ele deixou de fiscalizar, com aquilo que ele foi negligente. Então, há de se respeitar a decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, mas não podemos deixar de contestar e de criticar o aspecto, até porque os argumentos para ambos os lados existiram. O Supremo acabou optando por um mais formal, mais legalista, em detrimento de um mais social, de um mais de acordo com a realidade do direito de trabalho que o TST havia consagrado na sua súmula. Isso é uma coisa importante, nós estamos radicalmente contra qualquer processo de terceirização, muito mais na área fim. Não tem sentido se fazer contrato na área fim dos entes públicos. Agora, no aspecto da limpeza, dos auxiliares de limpeza e vigilantes, isso já está quase pacificado que esse é um serviço que é isso mesmo, sabe? Acho que a contratação tem que ser feita através de empresas e é onde nós temos o maior problema nessa situação, né? Então, assim, são pontos como esse, importantes, que eu até queria colocar, eu queria falar um pouco mais sobre, não sei em qual bloco, sobre a questão da flexibilização e a crise econômica, sabe? Como começou aquela matéria. Quero falar um pouco, a gente tem que entender um pouco que, da forma que colocou, é que a crise tem que ter a flexibilização por conta da crise, os trabalhadores têm que pagar com isso, né? Esse é um assunto importante que eu não sei que é o que eu vou falar. Não, já estamos, já estamos dentro. Então, vamos lá que aborra desse aspecto. Olha, essa história da flexibilização, essa é uma demanda antiga dos empresários, não para reduzir o custo do produto que o consumidor vai ter na ponta, é para efetivamente aumentar a sua margem de lucro. Por que eu digo isso? Porque há uma movimentação dos empresários em relação à demissão imotivada. Eles têm uma rotatividade muito grande dos seus funcionários. Eles contratam o cara, o cara se aprimora, o cara melhora o salário daqui a 5, 10 anos. Ele demite o cara e contrata um outro com a metade do salário que ele estava recebendo. Ah, essa flexibilização. Eu me lembro muito bem no Congresso, quando a gente discutia... Isso é um tempo razoável, para 10 anos, eu acho que não chega a isso. Não, não chega a isso. Não chega a isso. Não, não chega a não. A gente discutindo aqui a questão do salário mínimo, o que é que os empregados diziam, e as prefeituras. Se tiver a correção do aumento do salário mínimo com ganho real, as prefeituras vão quebrar, vai ter demissão. É a mesma ladainha sempre. A redução da carga horária em 88, de 48 para 44, é a mesma coisa. E não aconteceu nada disso. Agora, eu quero dizer que a flexibilização, nós não vamos aceitar discutir direito de trabalhador, para justificar algum ganho de empresário. Vou dar um exemplo claro aqui. Houve a saída da CPMF, está certo? Não teve CPMF. Agora, me diga um produto que abaixou o preço por conta da retirada da CPMF. Eu não lembro de nenhum. Eu não lembro de nenhum. Agora, eu sei que a política de correção do salário mínimo em relação à crise que nós enfrentamos, que não foi uma crise, até não tem reflexo da crise até hoje. Agora, quais foram os efeitos efetivos aqui no Brasil? Por que não teve esse efeito mais duro no Brasil? Por conta da política do salário mínimo e fortalecimento da economia. Ou seja, quando o trabalhador pode comprar, o governo ganha porque arrecada através do que a gente compra. Os empresários ganham porque a gente pode comprar. É uma roda. É um ciclo. Tem que entender que essa socialização do regresso é bom para todo mundo. Então, eu digo que a flexibilização, nós não discutimos. Não queremos discutir retirada de benefício, está certo? De garantia. Vamos falar sobre o fundo de garantia. Vocês sabem muito bem com isso. Recursos que são depositados no fundo de garantia são geradores da mola da economia. Estão no financiamento da casa própria, em série de financiamentos. Está certo? Então, os empresários têm que entender que esse tipo de retirada de recurso ou que os trabalhadores vão assumir o ônus por conta de qualquer crise. Nós não vamos aceitar. Por isso que é um tema importante e é apaixonante. E é verdade. Porque é a velha discussão, Cícero e Rimac, em que medida você flexibilizar a legislação trabalhista, que é o nosso tema, em vez de você desproteger o trabalhador e deixar mais espaço para a relação bilateral, vai acabar com a crise econômica e vai gerar mais emprego. Porque o discurso da flexibilização é a legislação trabalhista amarra, é o custo Brasil, impede contratação, precisamos flexibilizar para que tenhamos mais gente na formalidade. Ao longo dos últimos anos, com o crescimento econômico, esse discurso caiu por terra. Porque o que gerou emprego foi o desenvolvimento econômico. Você não alterou a legislação trabalhista e você aumentou o índice de trabalhadores formalmente registrados. A renda e emprego. A renda e emprego. Então, quando você desenvolve a economia, e esse é um fator importante, aí a questão tributária, a carga tributária, e não o direito do trabalho. Isso é que vai gerar emprego. Desenvolvimento econômico. Diminuição na tributação para você permitir o desenvolvimento e o investimento. A legislação trabalhista, ela não pode ser entendida como um empecilho para o crescimento econômico ou um empecilho para a contração. Pelo contrário, não precisou alterar a legislação trabalhista para que nós batêssemos recordes de aumento de emprego. Bom, esse aspecto tem que ser levado em consideração também, porque é um tema polêmico. Então, vários colegas meus, enfim, advogados, estudiosos do assunto, tem posições de ambos os lados. Tem gente que defende flexibilização como uma forma de desenvolvimento da economia, mas outras... E esse aspecto do desenvolvimento econômico é importante para a gente considerar. O Cláudio citou um ponto aqui que eu gostaria de voltar a falar. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo, mas na volta, nós vamos falar de um ponto que você citou aí, que o Cícero já disse e adiantou o seguinte, que em tese, o trabalhador está pagando por meio dessa renegociação, ele é que paga a conta desse desenvolvimento e dessa crise. por um outro lado também, alguém poderia talvez tirar um pouquinho, fazer uma feridinha na carne para poder, com relação ao que você citou que é a carga tributária. É assunto, inclusive, para o próximo bloco. Daqui um pouquinho nós voltaremos com esse tema. Até já. Leis Trabalhistas. Estamos de volta com o programa Fórum. Lembro que você pode participar por meio do endereço eletrônico fórum arroba stf.jus.bf O que gera emprego é desenvolvimento econômico. E a economia se desenvolve com política pública, com incentivo, com investimento. Correndo essa conjugação de fatores, o emprego aparece. Nós não podemos condicionar a legislação trabalhista como um ramo do direito econômico, como um ramo do direito financeiro. O direito do trabalho e está na sua gênese, ele surge para proteger aquele que é mais fraco na relação. Não adianta o código do consumidor. Qual o grande mérito do código do consumidor? Reconhecer que numa relação privada existe alguém mais fraco e que o Estado e que o Estado e a lei vêm e proteger. Precisa fazer uma equiparação. Então, enquanto nós não tivermos um padrão de primeiro mundo onde há negociação, onde, enfim, você tem uma série de direitos assegurados de jornada menor, os países desenvolvidos têm jornada menor. Você cria mais empregos. Então, até que a gente chegue nesse desenvolvimento, o direito do trabalho tem que se manter dessa forma, protegendo uma parte que é mais fraca e, em alguns casos específicos, por intermédio da negociação coletiva, você adaptar determinados setores a algumas realidades. O que não pode acontecer e como aconteceu na década de 90, várias leis que flexibilizavam as relações do trabalho, sobretudo que se respeitou a jornada e a remuneração, com o intuito de criar emprego. Nós vamos alterar a legislação porque agora nós vamos nos desenvolver, porque as amarras que existiam são a legislação trabalhista. Isso foi desmentido agora na primeira década desse século, porque a legislação trabalhista continua igual, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva retirou do Congresso Nacional aquele projeto de lei que tratava do negociado sobre o legislado, o país cresceu, não alterou a legislação e aumentou o número de empregos. Então, não podemos ver o direito do trabalho, as leis trabalhistas como um ramo, uma área do direito econômico que impede o crescimento. Ele tem sua vida própria, sua autonomia, protege uma parte, permite que haja um dinamismo nessas relações de trabalho, o ajuste do trabalho vem e interfere quando há abusos e vamos deixar política pública, política tributária, reforma tributária para que o país desenvolva, porque ficou comprovado com o crescimento econômico, diminui o desemprego e não há que se falar em alteração da legislação trabalhista. Eu queria me permitir remar, que eu faça um comentário sobre essa questão que você colocou. Na discussão aqui no Congresso sobre a redução da carga horária de 44 para 40 horas semanais, nós temos um estudo de ESC. Isso foi qual o período? No final do ano passado, esse processo está correndo aqui no Congresso. os empresários diziam que são contra isso, que isso vai gerar desemprego, porque vai aumentar o custo da produção. Você analisando, os 20 países que você tem relação comercial, o Brasil é um dos que tem o menor custo, um dos menores custos de produção dessa relação comercial com 20 países. Os países que o Brasil tem mais relação, está certo? O Dias tem um estudo que essa redução de 44 horas para 40, com o aumento da questão da hora extra vai permitir a possibilidade de nós terem 2 milhões e 200 mil novos empregos só na área de comércio e serviço. Ou seja, nós estamos dizendo que é preciso que alguns deixem de fazer hora extra, trabalhem um pouco menos para que outros tenham oportunidade de estar no mercado de trabalho. E é isso que os empresários têm que entender. Uma política dessa cria a possibilidade de aumentar o faturamento dele, porque ele já está injetando recursos para a sociedade. você quando faz a aplicação o aumento do salário mínimo, está certo? É um bolo de recursos que entram na sociedade que todos ganham. Todos ganham. Por isso que a gente tem que discutir com um pouco mais de tranquilidade essa história de reforma tributária. Que eu vejo alguns dizendo é, mas é um absurdo que o governo retira através dos impostos. É claro que eu queria pagar uma carga tributária menor. Agora, essa carga tributária que a gente paga e ninguém discute sobre isso, vamos discutir uma carga tributária progressiva. Por que que eu, que recebo o salário mínimo, tenho que pagar quando vou comprar uma caixa de fósforo, o mesmo valor no tributo que o maior empresário brasileiro paga? É isso que tem que ser corrigido. Porque os recursos arrecadados através dos impostos, a gente tem que entender, se a gente não tem uma segurança do jeito que a gente quer hoje, se a gente não tiver esses recursos para minimamente ter uma segurança, aqueles que podem vão ter, aqueles que mais precisam não vão ter. A questão da saúde, eu digo, para aqueles que têm grana que podem contratar um plano de saúde, por que que você tem que defender uma saúde pública de qualidade? Porque se você, que tem o maior recurso do mundo, sofrer um acidente de carro, ninguém vai te levar para o hospital que você tem um plano de saúde. O primeiro hospital que vai te ocorrer é o hospital público. E se esse hospital público não funciona, você pode morrer, como muitos... Antes de chegar no hospital, antes de chegar no hospital, você paga. Então, a gente tem que discutir essa história da reforma tributária com um pouco mais de cuidado, porque tem muito interesse por trás disso e o interesse não é interesse republicano, ou seja, na visão daqueles que mais precisam, na visão daqueles que mais necessitam. Faz uma discussão sobre os benefícios que o governo dá, por exemplo, com a Bolsa Família. Eu não sou contra esse benefício. Eu acho que isso tem que ser transitório. Agora, ver qual a importância disso nos países do Norte e do Nordeste que está movimentando a economia. Agora, tem que ter um objetivo claro que a pessoa possa ter... Isso tem que ser uma transitoriedade. As pessoas têm que... O governo tem que exigir a presença dos filhos na escola, tem que formatar algum tipo de formação para essas pessoas, identificando qual é a capacidade do Estado em relação a uma atividade econômica, Mas isso é importante. E a discussão dos impostos estão baseados nisso. Eu quero discutir uma carga tributária progressiva, onde eu pague menos um saco de arroz de cinco quilos do que o empresário. Vamos discutir a tributação sobre a renda, sei lá, mas não pode ser do jeito que estão querendo fazer, porque isso pode trazer um prejuízo fundamentalmente para aqueles que mais precisam. O Cícero falou aqui a respeito dessa responsabilidade, por exemplo, na área da saúde, de todos, todos deveriam. Me fez lembrar um ponto aqui, que talvez eu seja até um pouco mais radical, mas eu até acredito que foge um pouquinho do nosso tema. Mais rapidinho, eu até defendo que político, em geral, pessoas que têm um determinado cargo público, deveriam ser obrigadas a usufruir do sistema público preso de educação, saúde, porque dessa forma, veja bem, como é que você legisla, executa, e em muitos casos fiscaliza algo que você não acredita? Nem passa nem pé para você, nem parta o pé. Fica estranho. Mas é interessante essa argumentação, muito boa. O sistema do SUS foi pensado nesse sentido, de universalizar o acesso à saúde. Então, é um sistema muito interessante, que tem começo, meio e fim, mas que precisa exatamente dessas políticas para acrescentar. Agora, Cláudio, nessa carga tributária que o Cícero já comentou, isso emperra? Porque aí a classe empresarial sempre fala que emperra. O Cícero já disse que não, que não é isso, não é isso? Não é, Cícero? Não sei, não é isso. Essa reforma tributária, não é... Enfim, deixa eu ouvir o outro lado, porque o Cláudio, além de advogado trabalhista, ele também tem aí alguns funcionários. eu vou ouvir agora o lado do empregador. Não, mas quando você pensa nessa questão de empregos, de formalização, não é isso que onera muito, não é isso que acaba inviabilizando a atividade empresarial. Me parece que mais essa questão que o Cícero fala da distribuição de renda, da forma que você vai fazer incidir os tributos, isso é que acaba inviabilizando o investimento. Você onera na tributação, mas a folha de salários, a carga dos empregados, ela não é tão significativa que impeça o desenvolvimento e o crescimento da empresa. Até porque, como muito bem salientou o Cícero, hoje, muitas vezes, os trabalhadores fazem horas extras para poder ganhar um pouco mais. Se você diminui a jornada e contrata mais pessoas, você acaba dando mais qualidade de vida para o trabalhador que vai embora mais cedo, como acontece na Europa, você trabalha 2, 3 horas da tarde e vai para casa e entra outro turno. Adoecem menos. Adoecem menos e tem tempo para consumir, para lazer. Você tem todo um ciclo. É, vale lembrar que a hora extra também custa caro, né? Com certeza. No mínimo, 50% quando não tem disposição em contrário para maior em acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho. Mas, claro, que você precisa fazer alguma adequação em determinados setores, mas, não como panaceia você retirar, desregulamentar. Bom, agora está livre. Você se contrata da forma que você quiser, do jeito que você quiser, o Estado não vai mais interferir, uma legislação mínima de suporte. Isso não vai gerar mais empregos, isso não vai desonerar e isso não vai permitir que esse empregador invista em outras coisas, porque, pelo contrário, aumentará a margem de lucro e ele vai acabar não repassando. Então, nós temos que ver essa situação, essa relação entre empregador e trabalhador, entre empregador e Estado, de uma forma que permita que o empregador possa investir e ele tem incentivos para isso, gerando emprego, aumentando a renda desses trabalhadores com diminuição da carga, porque você traz mais pessoas para o mercado de trabalho formal, mais pessoas para o trabalho, talvez você não tenha uma rotatividade muito grande e você tenha este Estado incentivando esses empregadores que invistam, que desenvolvam. O retorno financeiro, digamos, o salário mesmo, ele volta para as empresas, porque é o funcionário de uma outra que vem comprar nada aqui, o daqui vai comprar nada de lá. É um ciclo. Você levantou um aspecto importante que é o seguinte, quando você tem, falou a condição de vida, a melhoria da condição de vida, preste atenção em uma coisa, você faz a redução da carga horária. Então, eu vou ter que pagar mais para o cara trabalhar menos. Não é isso. Quando você faz a redução, você cria a possibilidade da pessoa adoecer menos, interagir mais. Ou seja, quando a pessoa tem uma carga excessiva, ela tem uma tendência natural a ter algum tipo de problema por causa dessa carga excessiva. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Diminui o acidente de trabalho, o cara está mais atento. Desonera a previdência porque não tem acidente, não vai pagar benefício. a população economicamente ativa, ela vai ser maior porque você vai ter menos mutilados, menos pessoas. É porque ninguém faz um cálculo qual o tamanho da importância disso com os empresários que vão vender mais, que vão ter menos absenteísmo dos seus trabalhadores, governo que vai arrecadar mais através dos encargos, os trabalhadores que vão ter uma condição de vida melhor, vão poder ter um tempo para estudar, para namorar, para passear. Isso é importante. Nós não nascemos e vivemos só para trabalhar. Nós temos a nossa atividade, temos as nossas famílias, nós precisamos ter lazer, cultura, é importante o fortalecimento dos trabalhadores e isso é importante para os empresários também. Se queremos uma sociedade desenvolvida, um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, com assento no Conselho de Segurança Nacional, um país que, os BRICS não somos, a gente precisa ter atenção a esse aspecto também. Não tenho dúvida disso. Qualidade de vida, qualidade, saúde, um ambiente de trabalho saudável, isso acaba repercutindo em todos os setores e você diminui. Então, é uma falácia você dizer que não vamos flexibilizar a legislação trabalhista porque vai aumentar o número de empregos, vai melhorar as condições de vida, patrões e empregados estão maduros para poder tratar como se fosse um contrato civil. Não estamos. Não estamos. Um país que ainda tem trabalho em condições análogas da escravo, um país que ainda tem crianças, adolescentes trabalhando, exploração do trabalho infantil, a mulher que agora começa a se afirmar durante o mercado de trabalho, começa a ganhar igual o homem, assumir mais funções. Então, nós temos muito que caminhar ainda para pensarmos agora sim trabalhador e empregador estão maduros e podem ter uma relação igual. Ainda falta. Caminhamos muito. Mas ainda falta. Nós não podemos deixar ao critério do patrão empregado porque nós voltaremos ao século XIX. ao início da Revolução Industrial que as pessoas trabalhavam 12, 15 horas, as famílias trabalhavam na fábrica. Isso já passou. O mundo desenvolvido não está mais aí. Pelo contrário. O mundo desenvolvido respeita as relações de trabalho. O mundo desenvolvido investe no trabalhador. O mundo desenvolvido dá condições de trabalho, de saúde, de lazer para essas pessoas. E assim que... Tem que prezar a desenvolvença desse jeito. Vamos. Tem muito acesso. Nós estamos falando aqui da flexibilização das leis trabalhistas. Mas aí eu te pergunto e entra justamente nesse ponto. Mas está havendo também uma flexibilização por parte do lado empregador? Olha, o que a gente está colocando aqui... Ou seja, pelo menos nesse entendimento que já é uma flexibilização na entidade. Claro, assim, discutir flexibilização ela não pode estar vinculada com o prejuízo da parte mais fraca em detrimento da parte mais forte. Eu falei aqui... Existem vários empresários hoje no Brasil que entendem esse processo, que discutem. Eles já têm em São Paulo e em vários estados brasileiros já têm a redução de menos de 40 horas. Porque eles analisaram que isso é bom para eles do ponto de vista da condição do trabalho, do cara errar menos, se ele está menos desgastado, ele produz mais. Então, tem muito empresário que avançou muito nisso. Tem muito empresário que entende e defende que a política que nós tivemos das centrais sindicais, não foi só a CUT, das centrais sindicais em lutar para que nós tivéssemos um salário mínimo corrigido com a inflação do ano anterior foi bom para ele porque aumentou a renda. A crise que a gente colocou aqui que o mundo passou e o Brasil conseguiu superar foi porque o que era para exportação veio para o mercado interno e tinha consumo. tinha consumo ou consumo porque tinha movimentação na economia. Mas tem alguns empresários que é aquilo que eu digo, nós não aceitamos discutir flexibilização para aumentar o lucro do empresário. Ora, a margem de lucro que os empresários brasileiros têm é muito superior ao que é praticado no mundo aflado. É muito, mas é muito. Então, nós não aceitamos discutir isso. Nós queremos, claro que o sonho é chegar ao pleno emprego, mas isso não é nem uma economia capitalista. Nós vamos chegar a isso. Agora, nós temos que dizer aquilo que foi colocado. O nível de emprego subiu por conta da política econômica. A estabilidade é boa para todo mundo, fundamentalmente para nós trabalhadores. Está certo? Ou seja, todos estão ganhando com isso. É dentro dessa flexibilização do entendimento em relação que a gente pode avançar é que a gente quer continuar conversando. Nós não temos nenhum paradigma ou alguma coisa que a gente não possa discutir. Tínhamos uma boa. Agora, nós não vamos reforçar o lucro de nenhum empresário além da margem que eles já têm. E nós vamos tentar proteger. Por isso que a justiça do trabalho, a justiça é importante nos conflitos e resolução dos conflitos como isso que nós vimos ainda agora no começo do programa que dá um norte, dá um paradigma para a gente poder continuar conversando. Bom, quero aqui agradecer ao Cícero, o nosso muito obrigado pela participação, também ao Dr. Claudio Santos pelos esclarecimentos e lembrar que você também pode participar do programa Fórum enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico fórum arroba stf.jus.br Obrigado e até o próximo programa. Tchau, 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 tchau Tchau.